Boa noite. É com enorme satisfação que a presidente e os vereadores da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul saúdam a todos que prestigiam com suas ilustres presenças esta solenidade em homenagem ao dia da colonização do município. A colonização de Jaraguá do Sul tem seu início em 1851, quando nas terras dotais da princesa Dona Francisca e do príncipe de Joinville inicia-se a colonização do domínio Dona Francisca, tendo por limite o lado esquerdo do rio Itapocu. Em 1875, Emílio Carlos Jourdã, engenheiro e coronel honorário do Exército Brasileiro, foi convidado para fazer a medição e o tombamento de 25 léguas quadradas no vale do Itapocu e no Rio Negro. Com a proclamação da República, em 1889, as terras dotais passam para o domínio da União e em 1893, para os Estados. Após a sua participação na Revolução de 1893, Emílio Carlos Jourdã retorna à região e solicita ao governador do estado de Santa Catarina, Ercílio Luz, a concessão de 10 mil hectares de terras para a colônia Jaraguá. No ano de 1895, Joinville institui Jaraguá como o segundo distrito e em 22 de agosto é criado o Distrito de Paz. Em 1896, a região volta a pertencer a Paraty. Em 1897, Jaraguá passou efetivamente a ser o segundo distrito de Joinville. Após a instalação da ferrovia, em 1910, Jaraguá se tornou uma vila economicamente ativa. Pelos idos de 1930, o movimento pró-emancipação ganhou força e pelo Decreto Estadual nº 565, de 26 de março de 1934, o interventor federal, Aristiliano Ramos, desmembrou Jaraguá de Joinville, tornando-se município e nomeando para prefeito o então intendente José Bauer. Em 1943, o município passa a denominar-se Jaraguá do Sul. Atualmente, a população aproximada é de 160 mil habitantes. A cidade está entre as principais economias de Santa Catarina e suas diversas etnias formam a população jaraguaense e contribuem na formação cultural da cidade. Mas é pela força empreendedora e voluntária de seus habitantes que Jaraguá do Sul cresce e se destaca. A grande característica desse povo é a solidariedade, voluntariado e trabalho em prol do município. Jaraguá do Sul conta com várias instituições de ensino e entidades religiosas, sociais e econômicas que contribuem para o crescimento e o fortalecimento do município. Essa união de instituições fortes e atuantes contribui para diversas conquistas, quer seja na manutenção de tradições e no desenvolvimento cultural, no amparo social e na união para fins econômicos. A cidade é referência em vários setores, porém, o voluntariado e o associativismo são bases fortes para enfrentar desafios e buscar resultados. Para a composição da mesa de honra, convidamos a excelentíssima presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, senhora Natália Lúcia Petri. Convidamos o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Dieter Jansen. Convidamos o excelentíssimo vice-prefeito municipal, senhor Jaime Negerbon. Convidamos a presidente do Rotary Clube de Jaraguá do Sul, que irá representar as demais entidades homenageadas desta noite, senhora Roseli Krause Piazera. Convidamos o deputado estadual, senhor Vicente Augusto Caropreso. Convidamos o deputado estadual, senhor Jean Carlo Loibret. Convidamos o secretário da 24ª Secretaria de Desenvolvimento Regional, SDR, senhor Leonel Prade Floriani. Convidamos o tenente-coronel do 14º Batalhão de Polícia Militar de Jaraguá do Sul, senhor Rogério Fonck. Convidamos o secretário municipal de Cultura, senhor Sidney Marcelo Lopes. Convidamos igualmente os senhores vereadores para comporem as mesas laterais. Let's do... Bueno... Convidamos a todos para tomarem os seus lugares. Passo a palavra, neste momento, à presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssima vereadora Natália Lúcia Petri, para que faça a abertura deste evento. De acordo com o projeto de lei nº 66 de 2015 e com a iniciativa desta vereadora e acolhida pelos demais vereadores, a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul realiza neste momento sessão em homenagem ao dia da colonização do município, sendo assim, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos para que, neste momento, ouçamos o hino nacional que será executado pelo músico Rafael Petri. Música Tchau, tchau. 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 esta sessão em homenagem, esta sessão solene, igualmente à imprensa, funcionários e assessores. A todos, uma boa noite. Gostaríamos, primeiramente, de contextualizar de que estas entidades que estão sendo homenageadas esta noite, os critérios foram pré-estabelecidos por uma equipe técnica da Fundação Cultural, a quem nós queremos agradecer o apoio, juntamente com a nossa equipe aqui da Câmara de Vereadores, e as entidades apontadas este ano são as entidades que prestam serviços assistenciais, porque nós sabemos que nós temos muitas entidades voluntárias aqui no nosso município, mas, nesta noite, estão sendo homenageadas as entidades que prestam serviços assistenciais com critérios pré-estabelecidos tecnicamente. Senhoras e senhores, toda vez que falamos sobre o aniversário de Jaraguá do Sul, nos lembramos dos acontecimentos que marcaram os 139 anos da nossa história e de algumas personalidades que foram fundamentais para que chegássemos à condição de município. Lembramos-nos dos prefeitos e empresários que deram o impulso necessário para que Jaraguá do Sul se tornasse um dos principais municípios de Santa Catarina. Mas, neste aniversário de 139 anos, eu gostaria, em nome da Câmara de Vereadores, de abordar o tema de uma maneira um pouco diferente. Todas essas pessoas foram e são muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, mas nós não seríamos o que somos hoje sem o nosso povo. Pessoas simples e, muitas vezes, anônimas que trabalham em nossas indústrias, que atendem em nossos comércios, profissionais liberais, prestadores de serviços, empregados domésticos, professores abnegados que formam cidadãos conscientes, desde a tenra infância e tantos outros que ajudaram a estruturar uma sociedade atuante e solidária. Temos que render homenagens também às inúmeras famílias de agricultores que colonizaram nossa região e trabalham esse solo fértil até os dias de hoje. Nossos grupos culturais das diversas etnias que colonizaram essas terras, que cultivam as tradições e transmitem seus valores morais às gerações mais jovens. São de fundamental importância, criando um alicerce sólido para o crescimento da sociedade jaraguense. Não posso deixar de mencionar o trabalho voluntário tão presente em nossa sociedade, nas mais diversas áreas, e que é um diferencial de Jaraguá do Sul. Na rotina da vida política, somos convidados para todos os eventos sociais e filantrópicos do município e podemos constatar em loco todo o trabalho feito por essas pessoas que dedicam grande parte do seu tempo ao bem-estar do próximo, como os integrantes do Rotary Clube de Jaraguá do Sul, que atuam desde 1952 na construção de uma sociedade melhor e que têm por lema dar de si antes de pensar em si. Os membros do Lions Clube de Jaraguá do Sul Cidade Industrial e o Lions Clube Centro, que se dedicam às pessoas carentes do nosso município ao trabalho com crianças em idade escolar. A Ação Social de Jaraguá do Sul, que desde 1967 promove ações de distribuição de remédios e alimentos e atua na educação infantil e ainda colabora com outras entidades. A APAI, que dispensa maiores apresentações e que, como todos nós sabemos, tem sido de fundamental importância para a construção de uma sociedade mais inclusiva. O AA, Grupo de Serenidade de Alcoólicos Anônimos, com sua árdua tarefa de recuperar e tratar não só as pessoas dependentes do álcool, mas também de prestar auxílio aos familiares dessas pessoas. A Associação Assistencial para os Idosos Lar das Flores, que acolhe nossos idosos e poderá nos acolher no futuro, pois, se Deus quiser, todos nós chegaremos lá. Nas andanças pelo município, o que é uma rotina para todos nós vereadores e políticos, não há como não perceber o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, guerreiras no combate e prevenção do câncer, eternas no acolhimento aos pacientes e seus familiares. A Associação Assistencial dos Deficientes Auditivos e Visuais, a ADAVE, pela sua luta em defesa dos direitos da pessoa com deficiência sensorial e pela sua atuação no trabalho de reabilitação dessas pessoas. Como não nos orgulharmos de uma instituição como a Associação dos Amigos do Autista, pela sua brilhante atuação com as pessoas com transtorno do espectro autista, e que também dispensa qualquer comentário, pois trouxe uma luz para muitas famílias da nossa região. A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, nossos bombeiros voluntários, trabalhando diariamente no resgate de vítimas, salvando vidas e agindo diretamente em todas as situações de calamidades. A Sociedade Sem Câncer, que desde 2006, vem desempenhando um papel de apoio à prevenção dos mais diversos tipos de câncer. A Associação dos Grupos de Terceira Idade, a JET, que agrega 37 grupos de idosos em nosso município, atendendo aproximadamente 4 mil idosos, com apoio incondicional da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. A Casa de Apoio Padre Aloysio Boing, que acolhe e trata de dependentes químicos dentro do modelo de comunidade terapêutica. A Associação das Promoções Humanas das Entidades Religiosas Cristãs de Jaraguá do Sul, a FÉ, que une todas as igrejas cristãs de nossa cidade em prol dos mais necessitados, levando auxílio e conforto para essas pessoas. O CVV, Centro de Valorização da Vida, entidade que atua gratuitamente há 51 anos na prevenção de suicídio. A Associação dos Clubes de Mães, criada em 2002, que hoje congrega 52 clubes de mães, num total de mais de mil mães participantes atendidas. A Associação Beneficiente Nova Manhã, que também atua nos moldes de comunidade terapêutica para a recuperação de dependentes e prevenção ao uso de drogas e bebidas alcoólicas. Analisando os 139 anos de trabalho das entidades de classe, das entidades representativas, das nossas sociedades culturais e esportivas, e das nossas entidades filantrópicas, constatamos que toda a grandeza de nossa cidade só foi conquistada graças ao espírito empreendedor, honesto, trabalhador e solidário do povo de Jaraguá do Sul. Parabéns ao povo jaraguaense pelos seus 139 anos de cidadania. Muito obrigada e que Deus continue sempre nos abençoando. Uma boa noite. Neste instante, nós teremos uma homenagem a todas as entidades através do músico Rafael Petri. A CIDADE NO BRASIL 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 Congrega ainda as atividades da ala feminina no Rotary Clube Vale do Itapocu, o primeiro Rotary e Clube de Santa Catarina, Rotary Virtual e a juventude no Rotarac e Interac. O lema do Rotary Clube é dar de si antes de pensar em si. Mas a cada novo ano, o presidente internacional do Rotary cria um lema para a sua gestão. O lema deste ano é seja um presente para o mundo. As esposas dos Rotarianos dedicam-se aos serviços comunitários através da Associação das Senhoras de Rotarianos e, a partir de 1971, pela Casa da Amizade de Jaraguá do Sul, responsável por diversos eventos e trabalhos em prol da assistência social. Eu convido a presidente Natália Lúcia Petri para fazer a entrega da placa e flores à senhora Roseli Krause Piazera, presidente do Rotary Clube de Jaraguá do Sul. Aplausos O Lions Clube Centro, fundado em 10 de fevereiro de 1962, tem por finalidade dedicar-se a servir os carentes em suas próprias comunidades. ou em outras partes do mundo. Devido a sua mútua preocupação com o próximo, os sócios têm a oportunidade de melhorar a sua comunidade local e a comunidade mundial e de desenvolver habilidades valiosas em nível pessoal e profissional. Convido o prefeito municipal, senhor Dieter Janssen, para fazer a entrega da placa e flores para a senhora Suilene de Souza Cordeiro Guindani, presidente do Lions Clube Centro. Aplausos A Ação Social de Jaraguá do Sul Fundada em 15 de novembro de 1964, com a função inicial de colaborar na distribuição de alimentos e materiais do programa Aliança pelo Progresso dos Estados Unidos e Brasil. Em 1967, foi reorganizada a entidade através do senhor Dorval Marcato e da senhora Carmen Piazera Braithal. E seu reinício se deu em 9 de março de 1967, com o objetivo de promover o outro, dar aos menos afortunados a oportunidade de se integrarem à sociedade e valorizar o ser humano. Entre 1967 e 1972, distribuíam alimentos, remédios, roupas para mais de 130 famílias. Ofereciam um curso de alfabetização de adultos, com a supervisão dos colégios Divina Providência e São Luís. As mães que frequentavam estes cursos, traziam junto os seus filhos e então surgiu a necessidade de um lugar seguro para deixá-los. Em 1972, inauguraram a creche Constância Piazera, que hoje atua na educação infantil, atendendo crianças de 0 a 6 anos e duas salas de apoio pedagógico com idade de 6 a 12 anos. Convido o vereador Eugênio Juracek para fazer a entrega da placa e flores à senhora Sônia Mafu Marcato, presidente da Ação Social de Jaraguá do Sul. Aplausos Aplausos Os objetivos do Lions Clube é promover o serviço dos associados em servir à comunidade sem recompensa financeira. O significado de Lions, L, liberdade, I, igualdade, O, ordem, N, nacionalismo e S, serviço. No símbolo do clube, um leão está olhando para o passado e outro para o futuro. O Lions Clube de Jaraguá do Sul, cidade industrial, foi fundado em dezembro de 1972, tendo como seu primeiro presidente, Hermínio Rosa, em memória. Hoje o clube conta com 15 sócios. As ações desenvolvidas pelo clube são classificadas em duas atividades principais. Primeiro, campanha da visão escolar, sendo coordenado pelo companheiro Fred Fabris, que tem por objetivo prevenir e diagnosticar problemas de visão em crianças que estão iniciando o aprendizado. Primeiros e segundos anos das escolas municipais e estaduais. Segundo, concurso de cartaz sobre a paz mundial, sendo coordenado pelo companheiro Sérgio Zapela. É um evento que tem como objetivo incentivar as crianças de todas as escolas, entre 11 a 13 anos, a expressar em criatividade suas percepções sobre a paz, buscando estimular a reflexão de alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar e toda a comunidade escolar sobre o assunto. Convido o vereador Amarildo Sarte para fazer a entrega de placa e flores para a senhora Ivone Rota. Amarildo Sarte para fazer a entrega de placa e flores para a senhora Ivone Rota. A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul, foi criada em 12 de julho de 1973 por iniciativa do Lions Clube Centro, que promoveu campanha com o apoio da comunidade. Em 6 de maio de 1974, foi criada a escola que atende as pessoas com deficiência de todas as idades. Em 1978, foi inaugurada a primeira sede própria. Atua com estimulação precoce, oficina pedagógica, oficina protegida, atendimento individual, atendimento com profissionais da saúde, da educação e social. Em 13 de maio de 1999, nova sede foi inaugurada, visando ampliar e qualificar o atendimento. Hoje, atende 270 alunos e atua com 71 funcionários. Convidamos o secretário da 24ª Secretaria de Desenvolvimento Regional, senhor Leonel Prade Floriani, para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Daniel Luiz Ampeçã, vice-presidente da APAI. Aplausos. Aplausos. O AA, Grupo Serenidade de Alcoólicos Anônimos, foi criado em 2 de julho de 1977. Existem ainda outros grupos que integram o 24º Distrito do AA, sendo o Porta Aberta na Barra do Rio Serro e o bairro Três Rios do Norte. Adotam a missão de recuperação, unidade e serviços no combate ao alcoolismo e no auxílio aos dependentes e seus familiares. Convidamos o tenente-coronel do 14º Batalhão de Polícia Militar de Jaraguá do Sul, Rogério Vonk, para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Renato Guilherme Stuser, companheiro mais antigo da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos. Aplausos. Aplausos. A Associação Assistencial para Idosos Lar das Flores, Na intenção de ajudar os idosos, o senhor Ewald Heinz Bosch conversou com empresários e foi assim idealizado um lar para os idosos do município. O manifesto foi lançado em 1981, convidando a todos para a Assembleia de Fundação da Associação Assistencial para Idosos Lar das Flores, realizada com sucesso e elegendo como primeiro presidente o senhor Gerd Edgar Baumer. A comissão pró-ancionato dedicou-se à construção do lar em terras doadas por Lucila Emenderfer. A inauguração do prédio ocorreu em 26 de outubro de 1990, contando com 60 apartamentos e toda a estrutura funcional para abrigar 100 idosos. A entidade tem por finalidade prestar serviços de assistência a pessoas acima de 60 anos que dela necessitem, sem distinção de credo, raça e religião. Convidamos o secretário municipal de Cultura, senhor Sidney Marcelo Lopes, para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Alfredo Ângelo Moretti, presidente da Associação Assistencial para Idosos Lar das Flores. Associação Assistencial para Idosos Lar das Flores. A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma organização filantrópica de âmbito nacional que existe desde 1946. A Unidade de Jaraguá do Sul foi fundada em 5 de maio de 1987 e teve como madrinha a Rede Feminina de Joinville, fruto da dedicação de algumas domadoras do Lions Clube Centro, junto a outras mulheres de nossa sociedade e o total apoio e incentivo da senhora Ina Tavares Melman, a grande dama das redes catarinenses. Sua primeira presidente foi Rosane Terezinha Ianc Vailati. As atividades iniciaram no dia 30 de junho de 1987, junto ao posto de saúde localizado na rua Reinoldo Rau. Com grande atuação, importantíssima do doutor Fernando Sprigman. No dia 30 de abril de 1991, inauguraram a sede própria. Hoje, a instituição está à frente de projetos importantes e conta com voluntários e colaboradores. Tem finalidade social, de saúde e filantrópica. A missão da entidade é prestar serviço público de melhor desempenho, seguindo a política de prevenção ao câncer de mama, colo uterino e atendimento a pacientes oncológicos com equipe qualificada e comprometida com a ética e a humanização dos cuidados. Convidamos o vereador Adhemar Braswinter para fazer a entrega da placa e flores à senhora Sandra Vinter Rodrigues, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A Associação Assistencial dos Deficientes dos Pobres, auditivos e visuais, fundada em 17 de julho de 1987, é uma entidade não governamental. Tem como objetivo garantir os direitos constitucionais inerentes à pessoa com deficiência sensorial no que se refere à sua habilitação e reabilitação e inclusão no contexto social. Em 2002, a ADAVE viabiliza a criação de um centro de atendimento audiológico, no sentido de garantir aos usuários da ADAVE maior agilidade no processo de identificação das perdas auditivas, bem como o seu encaminhamento no processo de reabilitação na própria instituição. Em 2003, a ADAVE concretiza um dos seus principais objetivos e lança o programa de triagem auditiva neonatal, que ficou popularmente conhecido como o teste da orelhinha, o que garantiu para a ADAVE um credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS, do Ministério da Saúde, para atuar como centro de referência de atenção à saúde auditiva. Convido o vereador Arlindo Rincos para fazer a entrega da placa e flores à senhora Luisa Helena Rosa, coordenadora-geral da ADAVE. A Associação de Amigos do Autista em Jaraguá do Sul nasceu em 1991, a partir da necessidade de três famílias com filhos com o tratamento do espectro autista, sendo estes pais os sócios fundadores da AMA. O transtorno do espectro autista se caracteriza pela presença do desenvolvimento acentuadamente prejudicado na interação social, comunicação e comportamento, além de um repertório restrito de atividades e interesses. A entidade possui seis programas de atendimento, programa de intervenção, planejamento, orientação, capacitação no programa de avaliação, programa de atendimento à família e programa de simulação neurosensorial. A AMA conta também com a ajuda incansável de voluntários que contribuem de forma excepcional, executando trabalhos manuais, cartões confeccionados, através do reaproveitamento do papel reciclado, sendo este material confeccionado, retornando como um recurso para contribuir na sustentabilidade da entidade. Convido o vereador Eugênio Jurasek para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Clécio Gonçalves, vice-presidente da AMA. A AMA. A Associação Beneficiente Novo Amanhã, fundada em 14 de setembro de 1998, com sua comunidade terapêutica, localizada no bairro Rio Serro II, tem um lindo espaço físico em meio à natureza, aconchegante e acolhedor. Atua no modelo de comunidade terapêutica, visando a prevenção, a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e danos associados ao uso abusivo do álcool e outras drogas. A entidade tem a capacidade para atender 12 pessoas do sexo masculino, que aderem voluntariamente ao programa de acolhimento. A comunidade conta com o trabalho de uma equipe terapêutica, psicóloga, assistente social, monitores de dependência química, motorista, voluntários da área da saúde, igrejas e comunidades em geral, para bem realizar este trabalho. A base do acolhimento em dependência química visa a espiritualidade, disciplina, organização e trabalho, a qual tem o homem com uma visão integral, biológico, emocional e social. Convido o vereador Jair Pedri para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Samuel Guimarães Souza, presidente da Associação Beneficente Novo Amanhã. Associação Beneficente Novo Amanhã. A Associação dos Clubes de Mães, criada em 2 de setembro de 2002, tem por finalidades a promoção do desenvolvimento integrado dos clubes de mães, propiciar a integração dos associados e dependentes nas atividades sociais, culturais e esportivas, conscientizar a comunidade sobre suas potencialidades e seus anseios e manter parceria com entidades públicas e privadas de assistência social. Convidamos o vereador Jefferson de Oliveira para fazer a entrega da placa e flores para a senhora Ivanete de Souza, presidente da Associação dos Clubes de Mães. A Associação dos Clubes de Mães. A Associação dos Clubes de Mães. CVV, Centro de Valorização da Vida. Entidade que atua gratuitamente há 51 anos na prevenção do suicídio. Criada em São Paulo em março de 1962. Os CVVs instalados nos municípios são uma franquia social. Como nos modelos tradicionais de franquia, cada posto CVV é mantido por uma pessoa jurídica própria que é responsável pela correta aplicação do programa de apoio emocional e demais definições da entidade, tendo como contrapartida o direito de uso da marca CVV, o acesso ao conhecimento acumulado em quase 50 anos e o suporte de uma estrutura que inclui treinamento, comunicação e estudos. Em Jaraguá do Sul funciona há 11 anos, desde 2004, através dos voluntários da ONG Grupo de Apoio à Vida e atende no piso superior da rodoviária. Convido o vereador João Alessio Fiamoncini para fazer a entrega da placa e flores a senhora Maria de Lourdes de Ávila, coordenadora do CVV. Aplausos A Associação das Promoções Humanas das Entidades Religiosas Cristãs de Jaraguá do Sul, fundada em 30 de março de 2006, tem por objetivo a união de ideais das entidades religiosas de Jaraguá do Sul na garantia de qualidade dos atendimentos, primando por ações efetivas de enfrentamento das situações de vulnerabilidade apresentadas pelos cidadãos que procuram as entidades religiosas, acima de tudo, capacitá-los para que possam sair de sua situação de vulnerabilidade, evitando-se dependência e capacitando para o mercado de trabalho e oferecendo cursos e recursos para sua autonomia e cidadania. Abrange todas as entidades religiosas cristãs que realizam atendimento às pessoas que necessitam de ajuda, sempre seguindo os critérios da Política Nacional de Assistência Social. Convidamos o vereador Josimar de Lima para fazer a entrega da placa e flores a senhora Ana Elisa Moretti Pavanello, presidente da Associação das Promoções Humanas das Entidades Religiosas Cristãs. Aplausos Aplausos A Casa de Apoio Padre Aloysio Boing, fundada em 1º de maio de 2006, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, cultural e educacional, conforme Estatuto Social, atua no modelo de comunidade terapêutica, visando a prevenção, a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e danos associados ao uso abusivo de substâncias psicoativas. O usuário permanece residente na entidade e sua adesão deve ser voluntária. Através do trabalho, disciplina e espiritualidade, o cotidiano na entidade segue o regimento interno, valorizando a boa convivência entre os pares. As ações preconizam atividades que valorizam o respeito mútuo, incluem a atenção individual, aparato médico, acompanhamento psicoterapêutico, aconselhamento, como também coletiva, espiritualidade, reuniões terapêuticas, grupos de apoio, aulas, palestras e lazer. A entidade tem capacidade para atender 32 pessoas, sendo 24 pessoas em tratamento na comunidade terapêutica e 8 pessoas no programa de reinserção social na casa de apoio, valorizando o atendimento especializado e individual, conforme a necessidade de cada residente. Eu convido a vereadora-presidente Natália Lúcia Petri para fazer a entrega da placa e flores à senhora aparecida Venceslau Davi. A CIDADE NO BRASIL A Associação dos Grupos de Terceira Idade foi fundada em 26 de março de 1997. Tem como principais objetivos sociais promover a integração da terceira idade, criar alternativas para a melhoria de vida da população idosa e promover eventos de interesse dos grupos e clubes de idosos, como também defender os seus direitos. Atualmente, a associação tem 36 grupos associados, atendendo mais ou menos 4 mil idosos. Promove o concurso da Mais Bela Idosa, baile de debutantes da terceira idade, e, juntamente com a Prefeitura, organiza as Olimpíadas de Integração dos Grupos da Terceira Idade, entre outros eventos. Eu convido a Pedro Garcia para fazer a entrega da placa e flores ao senhor Ademir Lang, presidente da associação. Aplausos A Sociedade Sem Câncer é uma ONG não-governamental fundada em 4 de outubro de 2006, com 80 sócios fundadores. A entidade procura chamar a atenção da sociedade, advertindo que o câncer é um problema de saúde pública, pode e deve ser prevenido, mas quando há preocupação e comprometimento de todos. A entidade tem atendimento psicológico, jurídico, nutricional. Praticar a fraternidade, juntos e unidos pelo mesmo objetivo, lutando e defendendo esta causa, é a luta incansável desta entidade. Eu convido o deputado estadual, senhor Jean-Carlo Loibret, para fazer a entrega da placa e flores à senhora Duracy Morgan Farias, que nesse ato representa o senhor Ademir Alcides Pacheco, presidente da Sociedade Sem Câncer. A Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, Bombeiros Voluntários, fundada no dia 22 de agosto de 1966, tem por finalidade a prestação de serviços sociais voluntários nas áreas de assistência social, educação, segurança, saúde e defesa civil. Fundada por iniciativa do Lions Club Internacional, a associação, inicialmente, ficou instalada junto à empresa WEG, até a sua inauguração, em 1968, na rua Presidente Pitácio Pessoa, onde permanece até hoje, atendendo o vertiginoso crescimento da nossa cidade e com o objetivo de dar a respaldo às demandas cada vez mais emergentes da população. Hoje, a entidade conta com uma sede central e mais três subsedes, localizadas no bairro da Barra do Rio Serro, bairro João Pessoa e no bairro Nereu Ramos. Também desenvolvem ações com crianças e adolescentes, através do seu programa Bombeiros Mirim e Aspirante, entre outras atividades desenvolvidas. Eu convido o deputado estadual, o senhor Vicente Caro Prezo, para fazer a entrega da placa e flores a Neilor Vicenzi, representando o presidente dos Bombeiros Voluntários. Aneilor Vicenzi, representando o presidente dos Bombeiros Voluntários, Dando continuidade a esta solenidade, eu convido, neste momento, a presidente do Rotary Clube de Jaraguá do Sul, a senhora Roseli Krause Piazera, para que faça uso da palavra em nome de todas as entidades homenageadas desta noite. A senhora Roseli Krause, Boa noite. Cumprimentando a presidente desta casa, a senhora Natália Lúcia Petri, cumprimento todas as autoridades anteriormente nominadas e todos os convidados presentes nesta casa. Está sendo uma honra para mim estar nesta tribuna, recebendo esta homenagem em nome do Rotary Clube de Jaraguá do Sul, clube ao qual pertenço. O Rotary foi fundado em 1905 por Paul Persis Harris, um advogado visionário que resolveu organizar um clube que reunisse profissionais liberais e empresários líderes em seu segmento de atuação, num círculo de amizade e companheirismo. O Rotary é a maior organização não governamental do mundo, a única com uma cadeira na ONU. É uma organização mundial sem fins lucrativos, formadas por homens e mulheres de negócio, que prestam serviços voluntários, visando melhorar a qualidade de vida nas comunidades em que atuam e, por consequência, em todo o mundo. Hoje somos 1 milhão e 200 mil líderes profissionais e empresários, atuando em 170 países e em 35 mil clubes. O Rotary em Jaraguá do Sul iniciou em 14 de março de 1952. Há então 63 anos, realizou-se a primeira reunião de Rotary em Jaraguá do Sul. Estavam presentes 28 jaraguaenses visionários e, hoje, ainda, quase que semanalmente, um desses visionários participa de nossas reuniões. Estou falando do senhor Dietrich Hermann Wolfgang Uffnitzer, com 89 anos, que está presente nesta sessão. O lema do Rotary internacional é dar de si antes de pensar em si. Todos os anos, o presidente do Rotary internacional lança um lema para a sua gestão. E, este ano, o presidente Javi Ravidran escolheu o lema Seja um presente para o mundo. Cada clube de Rotary faz seus projetos visando o bem-estar de suas comunidades. Mas o Rotary internacional tem dois projetos grandiosos, em que todos os clubes no mundo trabalham e empenham-se para concretizá-los. Um deles é o intercâmbio, que promove a compreensão cultural e une as pessoas, mesmo quando estas encontram-se separadas por grandes distâncias geográficas ou culturais. Através do intercâmbio, jovens estudantes profissionais entram em contato com outras culturas, pessoas e nações. E, ao regressar às suas origens, aos seus países, disseminam os conhecimentos adquiridos. O outro projeto grandioso é o programa Polio Plus. A erradicação da poliomielite, também conhecida por paralisia infantil, é uma das maiores prioridades do Rotary internacional, objetivando a imunização de todas as crianças menores de cinco anos do mundo. Através do programa Polio Plus, da Fundação Rotária, mais de um milhão de voluntários do Rotary, contribuíram e contribuem para o sucesso dos esforços globais em prol da erradicação da poliomielite. Hoje, somente três países em todo o planeta ainda têm casos de polio. Afeganistão, Paquistão e Nigéria. A Nigéria, que está conseguindo erradicar a polio, pois amanhã, dia 24 de julho, completa 12 meses sem nenhum caso. A única forma de acabarmos com a poliomielite é através da vacinação. Não existe outra forma de prevenir. Os nossos principais parceiros mundiais no setor público incluem OMS, Organização Mundial da Saúde, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, CDC, Centro-Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças. O Rotary dissemina a cultura de empreendedorismo social com uma metodologia própria de elaboração de projetos. Onde existe uma necessidade, procuramos encontrar uma solução inovadora, apolítica e não governamental para atender a comunidade em evidência. Finalizando, parabenizo a todas as entidades aqui homenageadas. Nossa comunidade, com certeza, sente os benefícios que é ter tantas entidades trabalhando com um único objetivo, fazer algo a mais por elas, com trabalho e doação. Temos orgulho de sermos jaraguaenses e trabalhamos para ser, para que esse gigante continue crescendo. Obrigada. Aplausos Aplausos Convido neste instante para fazer uso da palavra o Tenente-Coronel Rogério Vonck. Boa noite a todos. Cumprimento o Sr. Prefeito Municipal, Sr. Ditter, Professora Natália, Presidente desta Casa, Sra. Roseli, Presidente do Rotary de Jaraguá do Sul, meu amigo Jean, Deputado Estadual, meu amigo também Vicente, Deputado Estadual, Leonel, Diretor do Presidente do SDR, Sidney, Presidente da Fundação Cultural, Srs. Vereadores, todas as pessoas aqui presentes, senhoras e senhores. Eu não podia me, quando fui convidado, a estar presente e também fui convidado a falar. Não é comum, mas me sentir lusonjado pelo convite e pela oportunidade de estar falando em nome da Polícia Militar aqui, porque recentemente tivemos aí uma matéria, inclusive, colocando Jaraguá do Sul como uma das cidades mais seguras, com um dos menores índices de criminalidade do Estado. E fui congratulado por muitas pessoas, só que o mérito não é só da Polícia Militar. Logicamente, que é o mérito que foi construído, foi um resultado construído ao longo dos tempos, talvez nesses 139 anos, com dedicação de muitas pessoas, pelas parcerias realizadas. Então, tinha que aproveitar esse momento para dizer, realmente, que se temos uma Jaraguá do Sul segura, organizada, é mérito de cada cidadão. Porque todos os cidadãos aqui são trabalhadores, são dedicados, realmente, à causa. Vimos aqui, pelas entidades, hoje, homenageadas, o quão participes são da construção da cidadania. de cada cidadania. Então, mesmo, claro que nós temos feito a nossa parte, temos procurado realizar nossas atividades, como preceitua os nossos regulamentos, através de muitas abordagens, através de muitas operações policiais, dessa forma, criando uma certa insegurança, até, nos indivíduos que vêm para cá. porque a grande maioria das pessoas que cometem crimes realmente vem de fora. E também sabem que a própria comunidade aqui denuncia, participa realmente com informações e ajuda realmente a questão de segurança. Então, além de estar cobrando do Estado, que é a missão do Estado realmente a questão de segurança pública, o município participa e muito. E isso tem inibido realmente a vinda de pessoas mal-intencionadas ao nosso município. Então, quero dizer que, como eu disse, não ficamos só reclamando, só cobrando, mas também os munícipes estão participando, os poderes, as parcerias realizadas com o poder público municipal. O diferencial, prefeito, vendedor da Natália, senhores deputados, mais membros, é o investimento que o município faz na segurança pública. Mesmo não sendo missão dela, ela investe muito na segurança pública e isso certamente é o diferencial que faz com que Jaraguá do Sul seja também referência na área de segurança, como também é em todas as outras áreas de educação, saúde, entre outros. Tendo os melhores índices de desenvolvimento humano, sétimo município mais igualitário do país, índice Firjan, de empregabilidade excelente. então mérito construído ao longo do tempo, então fica em nome da Polícia Militar os nossos parabéns, os 130 anos, as entidades homenageadas também e continuamos à disposição. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o doutor Leonel Prade Floriani. Cara colega Natália Lúcia Petri, presidente da Câmara de Vereadores, em saudando a sua pessoa eu saúdo todos os vereadores, aos servidores dessa casa e as demais pessoas aqui presentes. Eu, ao me dirigir aqui à Câmara de Vereadores, eu fiquei indagando qual é a razão para que nós, município de Jaraguá do Sul, tenhamos tanto destaque a nível nacional, a nível de Brasil, a nível de Santa Catarina. E a Natália, na sua fala que antecedeu aqui, ela falou que um dos principais motivos disso é o povo que habita a nossa cidade. E isso realmente é uma verdade. o povo de Jaraguá do Sul, ele tem inúmeras qualidades. E eu fiquei a indagar ainda por que então outras cidades com o mesmo número de habitantes de Jaraguá do Sul, com a mesma qualidade das pessoas que habitam, não são referências a nível nacional ou a nível estadual. E eu acho que nós temos um outro diferencial também, vereadora Natália, que é o talento. Eu acho que essa palavra que a gente poderia definir, o talento do povo de Jaraguá do Sul, nós somos um povo talentoso, moldado no trabalho, na disciplina, e que é ciente das suas responsabilidades. E a gente pode e deve reverenciar esses momentos que vivem a nossa cidade. Nós temos um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Isso engrandece o Brasil e engrandece o nosso Estado, Santa Catarina. seguramente Jaraguá do Sul contribuem muito para elevar os níveis que o Estado de Santa Catarina detém e que vocês são sabedores que a imprensa divulga amplamente. Talento que fez com que os senhores vereadores aqui reconhecessem nas instituições que foram homenageadas hoje um papel importante no desenvolvimento da nossa cidade. porque essas entidades todas elas mais de 20 entidades que foram homenageadas aqui a gente pode ter a certeza de que são constituídas por pessoas que dedicam o que mais de importante elas têm em suas vidas que é o seu precioso tempo. Todas essas entidades elas são moldadas pelo voluntariado pelo trabalho desenvolvido sem busca de contrapartida para o próximo. São entidades que vivem do trabalho voluntário. Isso nos faz uma grande diferença. Esse talento que as pessoas têm para o voluntariado em nossa cidade é a referência que nos torna um município de diferencial no estado de Santa Catarina e no Brasil. Nós somos uma cidade perfeita? Claro que não. Temos inúmeras metas a serem cumpridas e estabelecidas. O poder público tem que caminhar sempre à frente. O Estado tem que estar presente. A União tem que estar presente. Mas a nossa caminhada é profícua. Profícua porque há a participação de uma população talentosa. E acho que esse é o grande diferencial, vereadora Natália, de nós jaraguaenses, da nossa cidade, que não é só constituída de pessoas jaraguaenses, mas de imigrantes que vieram para cá também e deram essa relevante contribuição. Entenderam esse espírito que há nessa cidade pujante. Eu gostaria, ao finalizar, parabenizar as entidades homenageadas pelo brilhante trabalho que desenvolvem e que auxiliam os órgãos públicos na busca de uma sociedade mais perfeita, mais humana. Em meu nome, em nome do governador Raimundo Colombo, eu gostaria de dar um abraço a todos os presentes, em toda a população de Jaraguá do Sul e dizer a todos vocês viva Jaraguá do Sul, viva Santa Catarina. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado estadual Jean-Carlo Loibre. Boa noite a todos e a todas. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar a vereadora Natália, propositora desta homenagem à noite de hoje, juntamente com todos os vereadores presentes. Cumprimentar o nosso prefeito Dieter de Anzen, grande parceiro, uma grande pessoa da nossa comunidade, que realiza um grande trabalho à frente da administração municipal. Cumprimentar a Roseli em seu nome e cumprimentar todas as entidades homenageadas à noite de hoje. Cumprimentar nosso grande amigo Leonel Floriani, aqui representando o governador do Estado, que também, certamente, está fazendo parte desse processo. Cumprimentar o Sidney, o Vonk, um cumprimento todo especial a hoje meu colega de parlamento, doutor Vicente caro preso, que é uma honra muito grande estar ao seu lado na Assembleia Legislativa, e cumprimentar mais uma vez a todas as entidades que foram homenageadas na noite de hoje. Homenageando, assim, as pessoas que fazem parte de uma maneira voluntária, contribuindo para o crescimento da nossa comunidade, para diminuir o sofrimento dos nossos munícipes, e, acima de tudo, se doando realmente à nossa comunidade. Eu gostaria, nesse momento, que aqui me sinto muito à vontade, que foi onde comecei minha função parlamentar, da mesma forma o ex-deputado Dita, hoje prefeito, o ex-vereador Vicente, hoje deputado estadual, e todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para o crescimento do nosso município. Como gerargoense, é uma honra muito grande estarmos hoje comemorando 139 anos do nosso município, e eu tenho certeza que é um município que é referência no Estado, no Brasil, como o próprio Leonel colocou muito bem. Parabéns a todos, parabéns Jaraguá do Sul, e isso demonstra mais uma vez quanto é gigante a nossa Jaraguá do Sul. Parabéns, fique com Deus, boa noite a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o deputado estadual, doutor Vicente Caro Prezo. Boa noite a todos, boa noite, vereadora Natália, e a todos vereadores que compõem essa casa da onde eu comecei a minha vida política. Boa noite, prefeito, boa noite, meus amigos que compõem a mesa. Especial, boa noite, às entidades, e acima de tudo ao povo de Jaraguá que está ali. Esse é o modelo que a gente tem orgulho em qualquer parte do Brasil de a gente dizer eu sou de Jaraguá. Eu nasci em Blumenau, mas eu sou de Jaraguá. E eu gosto de dizer isso. E o pessoal tem respeito por nós. Respeito pela nossa rede de proteção, que é o que foi homenageado aqui pela sensibilidade social da vereadora e dos senhores vereadores. É um dia memorável. Aliás, nós íamos coincidir as homenagens. Eu retirei a nossa propositura da Assembleia quando eu soube e quando nós conversamos com a vereadora Natália para esse mesmo fim. Semelhante, mas com a mesma intenção de parabenizar os que se doam em nome dos outros. Esse é o diferencial de Jaraguá. Por isso nós somos fortes. não tem mais nada que explica o porquê nós não balançamos. É pela estrutura, pela nossa rede. E essa rede hoje foi homenageada. E eu só tenho a agradecer a vocês como representante e aqui, mais uma vez, agradeço por ter sido eleito por essa, basicamente, por essa cidade, por essa comunidade. E a ela que eu devo respeito e a ela que eu devo agradecer. Muito boa noite. Convido para fazer uso da palavra a sua excelência o prefeito municipal de Jaraguá do Sul, Dieter Janssen. É pouca coisa aqui, é dois minutos. Antes da minha fala, eu só gostaria de usar o espaço aqui da câmera. A Roseli citou na sua fala aqui da marca que a gente tanto quer fazer de Jaraguá do Sul, essa cidade que é gigante, todos aqui usar a palavra e reforçar esse nosso orgulho por Jaraguá do Sul e eu queria usar desse momento, foi criado um kit, a Manu está entregando para os vereadores, eu vou entregar para a presidente da Câmara um kit que traz um pouco da marca da nossa Jaraguá do Sul e dessa marca Jaraguá gigante. Então, como diria a nossa presidente para que eu pudesse entregar para ela oficialmente esse kit. Bom, boa noite novamente, então. Gostaria de cumprimentar a nossa presidenta Natália, em nome dela todos os vereadores aqui presentes, os nossos deputados, Jean-Carlo Leibre, tivemos a sua posse agora, na última semana, em Florianópolis, fazendo com que Jaraguá fique ainda mais gigante, agora com três deputados em Florianópolis, nosso deputado Vicente Caropreso, nosso guerreiro, já brigou muito, já lutou muito por essa cidade em Brasília e agora luta por Jaraguá e toda a região em Florianópolis. Quero cumprimentar o VONC, o Rogério VONC, Tenente Coronel, nosso parceiro, que falou aqui também elogiando a nossa cidade, obrigado pelas suas palavras, o Leonel, nosso secretário regional, representando, nesse momento, o governador do Estado. Fizemos o convite para que ele fizesse presença também conosco no decorrer das nossas festividades, amanhã, no sábado e no domingo. Também, Sidney, nosso presidente da Fundação Cultural, que é a nossa referência aqui em Jaraguá na cultura, e a Roseli, carinhosamente chamada por Rose, o Renato está aqui também, em nome dela, todas as entidades aqui de Jaraguá do Sul, quero cumprimentar todos os presidentes, todos os membros de todas as entidades do nosso município. tivemos na sua posse, recentemente, Rose, e lá eu falei, e reforço aqui, o que, na verdade, já foi colocado aqui. Jaraguá é diferente, Jaraguá é gigante, por causa do seu voluntariado. Eu tenho a certeza que, graças ao esforço de todas essas entidades, ao carinho com que se dedicam à nossa cidade, fazem com que ela seja realmente uma cidade diferente, fica mais fácil para nós, como administradores, como prefeito do município de Jaraguá do Sul, nós vereadores, trabalharmos numa cidade, estava aqui acompanhando cada entidade que era homenageada aqui, e a gente conhece praticamente a história, uma boa parte da história de cada entidade dessa, do carinho que se dedicam, e aqui foi colocado já o seu tempo, dedicado ao voluntariado, a sua causa, a sua entidade, a Jaraguá do Sul, então fica com certeza mais fácil para fazer com que essa cidade brilhe ainda mais. Eu fiz algumas anotações aqui, eu tenho falado muito, tenho, cada vez mais, tendo um grande orgulho dessa nossa cidade, e nós estando como prefeito nesse momento, uma cidade com 139 anos, chegando aqui, depois dessa história toda, essa vida que começou da agricultura, que veio para a indústria, e hoje aos 139 anos, nós podemos, teríamos tanta coisa para destacar, a nossa presidenta nos colocou dois minutos, eu vou roubar mais um pouquinho do tempo, foi falado já aqui, mas nós temos que reforçar, nós temos que, Paulo Márcio, na aposta da Associação Comercial, falou muito bem lá no Baipini, nós temos que bater um pouco mais na mesa, Vicente, você que é cobrador, gosta das coisas corretas, nós temos que mostrar um pouco mais do que é Jaraguá do Sul, para o nosso estado de Santa Catarina, para o Brasil, como se faz no norte do estado, como é que se faz aqui na nossa cidade. Os melhores IDHs do Brasil, uma das melhores cidades para se viver. Foi colocado aqui pelo VONC, a questão da igualdade, nós somos a sétima cidade no Brasil em igualdade, e aqui eu estava lembrando da semana passada, eu vi o Dega aqui, quem estava lá conosco que foi emocionante, a entrega dos 200, o presidente estava lá, alguns vereadores, dos 240 apartamentos para as famílias que estavam lá que receberam a chave da sua casa. A emoção que foi escutar o depoimento daquela senhora, eu estava tentando lembrar o nome dela, cadeirante, com um filho especial, precisando de uma casa própria, pagava o seu aluguel, consumia uma boa parte da sua renda, e naquele momento estava lá recebendo a sua chave, da sua casa, então foi um momento de emoção para nós, fazendo com que todas as famílias de Jaraguá do Sul tenham a sua casa própria, que a gente consiga oferecer isso para a população, isso graças ao que foi colocado aqui, para que a gente possa fazer frente a todas essas frentes. É o esforço de cada um que resulta isso, somos hoje a quinta economia, uma das maiores economias de Santa Catarina, e por que não do Brasil, quando a gente fala de Jaraguá do Sul, por todos os cantos do Brasil somos reconhecidos por isso, e graças a isso tudo temos inclusive empresas reconhecidas nacionalmente, a última revista Exame, na última semana, colocou o Jaraguá do Sul, colocou a empresa AVEG, como uma empresa destaque do Brasil, então nós temos o orgulho de ter uma empresa dessa no nosso município, levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil, não só para o Brasil, para fora do Brasil, é de extrema importância, isso tudo graças também ao esforço de cada trabalhador que se esforça para fazer essa marca cada vez mais forte e referência para todo o mundo. Eu tenho que falar aqui da SCAR, o Udo teve lá na Associação Comercial falando na segunda-feira e o que ele falou, o que é a SCAR para Jaraguá do Sul, nós não temos talvez no Brasil com certeza, mas no mundo algumas casas com tantos equipamentos, parece que no número de arpas só falta uma arpa para que nós sejamos a cidade no mundo que tenha o maior número de arpas disponíveis para estudo. Então, são referências dessas que nós temos que mostrar, sim, isso graças à força de todos, não é o poder público que consegue manter isso tudo, é graças ao esforço de cada empresa, de cada cidadão que faz com que essas empresas tenham essa condição de fazer esse apoio. O que é essa Jaraguá do Sul? Está aqui, eu admiro na questão da nossa produtividade dentro de uma SAMAI. Nós somos uma referência para o Estado de Santa Catarina, o melhor SAMAI de Santa Catarina está em Jaraguá do Sul e isso quero reforçar aqui que é um trabalho de muitos anos que vem sendo feito. A menor tarifa de água nós temos em Jaraguá do Sul proporcionando um melhor investimento em esgoto sanitário, vamos chegar a 82% de esgoto tratado. Vou pular um pouquinho aqui senão vou ser muito comendo lugar, mas a reciclagem do lixo é uma bandeira grande nossa porque quero parabenizar a todos aqui que estão aqui que fazem com que a gente passe hoje nas ruas de Jaraguá do Sul e vejam na frente das casas a sacola verde mostrando que Jaraguá do Sul é uma cidade preocupada com o meio ambiente, uma cidade preocupada com o desenvolvimento sustentável, queremos ser referência sim, Jaraguá do Sul tem que mostrar que é diferente no cuidado com o meio ambiente e essa é uma bandeira forte nossa, as hortas comunitárias, as famílias podendo fazer o plantio da sua verdura, enfim. As calçadas, queremos ter uma cidade saudável, queremos ser referência, já que queremos ser referência em qualidade de vida, temos que fazer também ser referência nos nossos hábitos. e nós vamos chegar a 85 quilômetros de ciclo via ciclo faixa, Rose, vamos ser com certeza uma grande referência no uso de bicicleta em todo o Brasil. Calçadas, não sei se teve algum ano na história do município que houvesse tanto investimento em calçadas no nosso município, onde a gente passa, a gente vê, quero agradecer a todos que estão fazendo as suas calçadas, estão protegentes e uma senhora que estava, tinha recebido uma notificação, ela disse, eu recebi a notificação da calçada, enfim, no começo não queria fazer já, mas em seguida falou para mim o dia inteiro, eu estava lá para fazer o meu investimento e levei o empreiteiro para fazer a verificação, para ver a metragem, enfim, João, passou tanto caminhão, tanto caro que eu entendi a insegurança que os nossos alunos, as nossas crianças, Rose, estavam tendo que passar, às vezes, para ir em uma escola, para ir no seu itinerário, para ter que passar no meio do asfalto. Então, hoje, a gente vê essa segurança sendo assegurada para nossos alunos, e não só para os alunos, para todo o nosso cidadão. O ônus é uma bandeira forte nossa também, todos estão vendo, nós queremos trocar todos os pontos de ônibus de Aragua do Sul, os corredores de ônibus, nós temos que fazer também com que essa bandeira seja forte. A segurança, eu fiquei muito feliz de, na última semana, ser vinculado em toda o Estado de Santa Catarina pela RBS, é uma marca que nós temos que bater na mesa, temos a Polícia Militar, que é um exemplo de Santa Catarina, é a nossa marca de um homicídio somente, esse ano é algo diferenciado, comparamos aqui com outros municípios próximos daqui, então, realmente, a nossa Polícia Militar aqui está de parabéns, fazendo com que nós sejamos também destaque nesse assunto. O trânsito, nós temos um índice que mostra uma redução de 50%, tínhamos 62 pessoas que perderam suas vidas no trânsito em 2012, e hoje nós vamos chegar em dois anos e pouco, com uma redução de 50% no número de pessoas que perdem suas vidas no trânsito. Eu gostaria de falar muito da educação e da saúde aqui, hoje fui em alguns rádios e reforcei, e graças ao esforço de cada um que consegue fazer com que as empresas sejam fortes e consigam recolher grandes impostos para o setor público, que infelizmente a pena que uma menor parte fica com os municípios, mas aqui nós investimos muito bem o nosso recurso. A nossa educação, o que é a educação de Jaraguá do Sul? Nós competimos de igual para igual com a rede privada. Eu tive esses dias, professor Natália, você que é professora, deputado Vicente, tive esses dias numa escola privada em Jaraguá do Sul e viam lá um professor, eu sei que tem pessoas aqui da educação, que é um professor lá que é daqui de Jaraguá de uma rede privada. E ele foi, naquele momento, foi ovacionado lá, as pessoas batiam palma para ele, os alunos, não sei se você estava comigo, Natália, acho que você estava junto, as pessoas realmente eram um líder naquela escola, você notava a tamanha liderança daquele professor com aqueles alunos. Pois, para minha surpresa e felicidade, alguns meses depois, eu lá no pavilhão de eventos da nossa Shits and Fest, da prefeitura nossa, olhando uma palestra que tinha lá para os nossos 1.200 professores, eu olho, de repente eu vejo aquele professor, Vicente, que era da rede privada, coloquei isso na Rádio Jaraguá hoje, o município roubou ele, eu falo, uso essa expressão, o município tem força, a rede pública de Jaraguá do Sul tem força, tem poder para ir lá na rede privada e tirar um professor da rede privada e trazer para a rede pública. Então isso, no meu entendimento, é isso que nós queremos fazer, um investimento no ser humano, uma educação exemplar para que todos possam ter realmente um desenvolvimento, preparar ele para o futuro e o Vicente ficou muito contente quando visitou aqui a nossa escola integral, a Luiz Gonzaga Airoso e é um projeto diferente e ontem quando nós estávamos conversando juntamente com o secretário da Educação eu questionei o professor Elcio, o Vicente estava junto, qual é a cidade em Santa Catarina que tem essa condição do ensino integral, que nós vamos chegar a nova escola, Rose, e vamos a 15 ano que vem e ele colocou para nós que não tinha uma cidade em Santa Catarina que está próximo desses números de nove escolas integrais, que os alunos vão ficar conosco, não vão mais sair 11h30 da manhã, vão sair 4h da tarde e imagina a informação que ele vai ter, o reforço em matemático, o reforço em português, na cultura, no esporte, enfim, então essa é a Jaraguá gigante e é por isso que nós enchemos o peito para falar, somos gigantes sim, somos diferentes e temos que continuar assim. A saúde, os nossos dois hospitais, o que é os nossos dois hospitais, o que fazem pelos nossos dois hospitais, quem conhece nosso centro cirúrgico, quem conhece os leites de Jaraguá do Sul, um orgulho para Jaraguá do Sul, o professor Vicente novamente, que conhece da área da saúde, o que podemos comparar, os dois equipamentos que nós temos aqui, o pronto-socorro, uma parceria grande que o município tem com os dois hospitais, esses dias eu estava lá perto da casa do vereador João Fiamoncini, lá no Santo Antônio, voltando para a cidade, Leonel, dei carona para um rapaz que era sete horas da manhã, estava vindo para cá e queria, estava indo trabalhar. E eu passei com o carro, estava vazio, estava sozinho, e dei carona para aquele rapaz. E aí no carro ele me comentou que iria trabalhar no Compreforte e que depois tinha mais um emprego, inclusive. Então, olha, essa pessoa com dois trabalhos de Jaraguá do Sul, mas o que ele me falou é o seguinte, essa noite eu tive um probleminha, meu neném, meu recém-nascido, estava com febre, e o que você fez? Eu levei uma e meia da manhã lá no Hospital Jaraguá e fui muito bem atendido, tinha um pediatra lá que me atendeu, tudo tranquilo, voltei. Ou seja, essa parceria, esse trabalho que é desenvolvido pelos dois hospitais, pelo Jaraguá, que é um porto seguro para nossas famílias quando tem uma necessidade de um apoio para uma criança, enfim, e o Hospital São José é a mesma coisa, referências para as nossas famílias. Curso de Medicina, ontem tivemos, recebemos em Jaraguá do Sul a entidade que foi a vencedora do curso de Medicina. Vamos ter em Jaraguá do Sul, fomos a única cidade de Santa Catarina que ganhou o curso de Medicina, graças ao esforço dos hospitais, do Poder Público, da Prefeitura, que mostrou seus postos de saúde, de todos que se envolveram para que esse curso viesse para cá. A residência médica já está em Jaraguá do Sul, está aí fazendo, capacitando profissionais e muitos deles, com certeza, vão permanecer conosco. a UPA, a nossa primeira UPA que está aí em construção, enfim. E outras grandes notícias também estão chegando, então, acho que temos que comemorar, é um momento forte para Jaraguá do Sul. Hoje recebi informação, a nossa ponte do Rau, que é a maior ponte do município de Jaraguá do Sul, com mais de 3 mil metros quadrados, ela está com 80% da sua obra pronta, então, já nos próximos dias, vamos estar recebendo uma das maiores obras do nosso município. Também fomos contemplados, outra notícia importante para Jaraguá do Sul, o governador de Estado confirmou, e ontem eu falando com ele por telefone, os 15 milhões de reais para que nós possamos fazer asfaltos para desenvolver diversos bares de Jaraguá do Sul e, com certeza, engrandecer ainda mais o nosso município. Fico contente de comunicar aqui também, dentro do nosso plano já, que é aquele livrinho que foi visto aqui nessa tribuna, estamos com praticamente 96% daqueles nossos projetos, dos nossos compromissos assumidos com Jaraguá do Sul, praticamente em dia. Falta 6 milhões dos 200 milhões para que nós possamos colocar todos aqueles projetos na rua. Então, realmente é um momento que fico muito feliz, estamos passando por uma semana forte, quero convidar a todos para que a gente podia falar aqui da Secretaria do Trabalhador, que é outro projeto que nós queremos fazer, tem o meu amigo Brás, que mora lá na Vila Machado em Nereu Ramos, ele vem de bicicleta trabalhar, ele vai poder vir, nesse momento está sendo feito um projeto, ele vai poder botar a bicicleta dele lá em Nereu Ramos, em cima de uma ciclovia, do lado do trilho, protegido dos automóveis, e vai vir até lá embaixo na VEG 2 ou nos anote, mais de sol, enfim, hoje nós temos 5 km de ciclovia e vai passar de 5 para 15 km em segurança, já temos o recurso para fazer a obra e o projeto está saindo. Então, é uma alegria para nós, o Centro de Inovação, que está sendo construído, vamos entregar a final do ano, projeto de mais de 5 milhões de reais, projeto do Governo do Estado, mas o terreno da Prefeitura, para que a gente tenha uma cidade evoluída, são projetos de tecnologia, projetos de inovação, para fazer com que Jair Aguá continue a crescer a nossa presidência. Então, estamos encerrando, 3 milhões de equipamentos novos, quem passou na Prefeitura recentemente viu mais de 12 caminhões e tratores novos, enfileirados na frente da Prefeitura, isso tudo no ano de crise, no ano difícil, em que nós realmente estamos trabalhando bastante para dar conta de todos os projetos. Áreas de lazer, se eu não falar um pouco aqui, o Jean fica bravo, o nosso deputado, secretário da Educação, nosso secretário de Esporte, que hoje, tem que ser falado, um dos pontos fortes de Jaraguá do Sul, nós passarmos a final de semana no Artur Miller, uma referência na área do lazer em Jaraguá do Sul, projeto nosso, projeto do Jean, que se abraçou lá no Artur Miller, para que ele ficasse conosco, que hoje está lá uma referência para Jaraguá do Sul no lazer, e isso nós vamos replicar, vamos fazer na arena, vamos fazer em diversos pontos da cidade, estamos comprando duas áreas, uma na Ilha da Figueira e uma em Eleu Ramos, para que a gente tenha mais parques na cidade e mais 80 áreas de lazer para que a gente possa ter bastante lazer para a nossa comunidade. Enfim, essa é a nossa Jaraguá, quero agradecer a todos pelo seu esforço para fazer com que todos nós possamos em conjunto fazer essa cidade mais gigante. Obrigado, boa noite a todos. Nesse momento, nós vamos acompanhar a exibição de um vídeo do secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, senhor Carlos Chiodini, que devido a compromissos agendados, não pôde participar desta sessão. Saudando a vereadora Natália, quero estender a saudação a todos os vereadores que compõem a Câmara de Jaraguá do Sul e parabenizá-los por essa iniciativa de marcar o momento tão especial para Jaraguá do Sul, que é o seu aniversário, o seu 139 anos, 189 anos de muito trabalho, muita dedicação e 189 anos que formaram e que tornaram esse espaço, que é um dos 295 municípios de Santa Catarina, ter um lugar tão especial. Sem dúvida alguma, um município que é exemplo para o Brasil, é exemplo para Santa Catarina e, por que não, para o mundo. E todo esse sucesso vem da soma de esforços, das qualidades pessoais das pessoas que viveram e vivem em Jaraguá, das que aí nasceram e das que adotaram Jaraguá como a sua cidade para morar, construir e ter a sua família. Eu tenho muito orgulho de ser jaraguaense, sei que Jaraguá do Sul continuará crescendo e que todo esse mérito é das pessoas que aí vivem, aí trabalham e ajudaram a construir e vão construir para o futuro uma cidade cada dia melhor. Um grande abraço a todos. Nós gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades. Antônio Marcos da Silva, secretário de Habitação, Juliana de Marque e Daiane Ramos, representando a Anvale, Graciosa Utília Foque, diretor infantil, representando o secretário de Educação do município, Alessandro Truppel, presidente do Conselho da APEV, Alessandro Martins, presidente da Fundação Municipal de Esportes e Turismo, senhor Admir Isidoro, diretor-presidente do Samae, senhora Rosana Maria de Souza Rosa, presidente do ISSEM, senhora Manuela Wolf, secretária da Assistência Social, senhor Márcio Silveira, representando neste ato o senhor Ronaldo de Lima, presidente do Instituto Jordã, Dietrich Rufnizler, sócio fundador do Rotary Clube de Jaraguá do Sul e a senhora Denise Betoni, representando o deputado federal Marco Tebaldi. Agradecemos a presença das demais autoridades que acolheram o convite para prestigiarem esta solenidade. Eu gostaria de convidar todos os representantes das entidades, os vereadores, os que formam a mesa de honra para o término desta sessão que estão aqui no plenário ser registrado, este momento, em fotografia. Neste instante, passo a palavra à excelentíssima presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, vereadora Natália Lúcia Petri, para que faça o encerramento desta sessão. Jaraguá do Sul é uma ótima cidade para se viver. Cidade multicultural que está em uma das regiões mais desenvolvidas do país, com uma das maiores rendas per capita, com altos índices educacionais e um dos menores índices de violência do país. Neste momento, externamos toda a nossa alegria por mais um ano de história da nossa querida Jaraguá do Sul. Temos o desafio de crescer e desenvolver distribuindo renda, promovendo inclusão social e garantindo direitos às futuras gerações. Neste momento tão especial, em que celebramos os 139 anos desta cidade, queremos, juntamente com todos os jaraguaenses, as entidades homenageadas parabenizar pelo esforço de cada um na construção diária da nossa cidade. Parabéns Jaraguá do Sul pelos seus 139 anos. Vamos celebrar o seu passado e o presente, porque é muito bom viver na cidade em que vislumbramos o futuro no horizonte. Estando cumpridos todos os atos e formalidades desta sessão de homenagem, agradecemos a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão em homenagem ao Dia da Colonização do Município. Boa noite a todos e que Deus sempre continue nos abençoando. Muito obrigada. Música Música Música